A Galera do Célio A Galera do Célio A Galera do Célio É foda, respeita o povo Que veio da roça, a Galera do Célio É foda, bora tomar uma Vamos beber uma Galera do Célio É foda, respeita o povo Que veio da roça, a Galera do Célio É foda, bora beber uma Bora beber uma Bora! Bem-vindo, fica a vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Mas chama na pessoa Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, pega a vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor A gente não tem besteira Mas chama na pessoa Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão É foda, galera do Célio É foda, respeita o povo Que veio da roça, a Galera do Célio É foda, bora tomar uma Vamos beber uma Galera do Célio É foda, respeita o povo Que veio da roça, a Galera do Célio É foda, bora tomar uma Vamos beber, bora Sucesso! Sucesso! Que mulher maravilhosa Ela ia me dar demais Beijitinho, a princesa Sua beleza só de mar É zainha do roqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá também Foi um dom que Deus me deu Canta pra você, meu bem Ela muda no cavalo E me convidou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro bom também Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Beijinho de uma princesa Sua beleza está demais É rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E chamá-la de meu bem Eu canto nas aquejadas Porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu Canta pra você meu bem Ela muda no cavalo E me convidou também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro bom também É rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro bom também É rainha do vaqueiro Eu sou raqueiro bando também Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você Posso fazer, cafuné no cabelo, vigiar o seu sonho sem ar Até provar teu beijo pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do teu olhar, nem precisa pagar Pego sua toalha pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém, deixa esse beijo em mim Mas antes de amar meu bem, deixa esse amor em mim Me prenda, me abraça e saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e saia Aceito esse emprego de cobaia Vem bebê, vem Porque mamãe tá na área Isso é porta pra gerar ao vivo E dentro do seu ano chegado Detona Pego sua toalha Pego sua toalha pra quando você sair do banho Pego sua toalha pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém, deixa esse beijo em mim Mas antes de amar meu bem, deixa esse amor em mim Me prenda, me abraça e saia 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 Aceito esse emprego de cobaia Vem que achou Vem que achou Iê, 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 iê Roda pra gera Quantas você já amou? Poucos amei e pensei Quando me lembro de alguém Só pra você Quantas você já beijou? Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá a você O que é que você tem? Vem Que os outros não tem De onde você vem? Vem Vem Sabe, um beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Eu certinho com o meu Sabe, um beijo bom o seu Um abraço bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Eu certinho com o meu É cheio de mel É cheio de mel Leandro Silva nos chegados Volta pra gera Vai Vai Quantas você já amou? Poucos amei e pensei Quando me lembro de alguém Só pra você Quantas você já beijou? Eu só beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá a você Porque o que é que você tem? O que é que você tem? O que é que você tem? E os outros não tem O que é que você tem? O que é que você tem? O que é que você tem? Com o meu Sabe o beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deus vestiu com o meu Sabe o beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deus vestiu com o meu Sabe o beijo bom o seu Um abraço bom o seu E olha o que aconteceu Deus vestiu, vestiu com o meu Batou dinheiro aqui Você tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso aqui é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe o seu eu que dirijo Espero ela no salão Agora pensa aí no caos ao são A gente não liga O que o povo diz Quem ama também briga Depois xinga e sempre volta Sabe se casa não tem Ela de bloqueio para me seguir Aqui não Aqui é casa raiz A gente não liga O que o povo diz Quem ama também briga Depois xinga e sempre volta Sabe se casa não tem Ela de bloqueio para me seguir Aqui não Aqui é casal raiz Bota o dinheiro aqui, eu tenho aí amor Amor é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu quem dirijo, espero ela no salão Agora pensa aí no causalzão A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, depois xinga e sempre volta Sabe esse caso não é dela, que toquei para seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, depois xinga e sempre volta Sabe esse caso não é dela, que toquei para seguir Aqui não, aqui é casal raiz Oh, casal raiz Tem alguma casal raiz aí? É show! Tem, 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 tem Puxa menino Puxa menino Vamos pra boa até azul menino E vamos dançar Essa é boa Doente de amor Procura remédio na vida noturna Como a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul E a dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Desse mal de amor Da boate azul E quando a noite vai se agornizando No clarão da oroga E os integrantes na vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foram embora Fecharam-se a porta Só se um de novo Tive que sair Saí de que jeito Se descer o rumo para onde for Muito devagar e de me lembrar onde estou É uma boate aqui na zona sul Se eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher Da bruta da noite da boate azul Na vida mais ou menos Puxa, bebê Muita de amor Procura remédio na vida noturna Como a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul E a dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vem curar a dor Desse mal de amor Da boate azul E quando a noite Vai se agornizando No clarão da oroga E os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Também foi embora Por quê? Fechado essa porta Sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito Se descer o rumo para onde for Muito devagar e de me lembrar onde estou É uma boate aqui na zona sul Se eu bebi demais Se eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher Tá pronta a noite Se eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Muito devagar e de me lembrar onde estou É uma boate aqui na zona sul Se eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher Tá pronta a noite Da boate azul Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas no meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro Quem adora de mim É que eu ainda não te esqueci Faça um favor Não faz isso, cara Ainda tô carente É que se eu ver você contra a pessoa Na sua boca Beijão contra a boca Dá um ciúme na porra Ai, ai Ai, eu bebo todas É que se eu ver você contra a pessoa A sua boca Beijo contra a boca Dá um ciúme na porra Ai, ai Ai, eu bebo todas Eu tô bebendo uma atrás da outra Vamos beber, beba Isso é porta pra gerar Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas no meu coração não acabou Ai, ainda existe amor Eu te imploro Eu te imploro Quem adora de mim É que eu ainda não te esqueci Faça um favor Não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você contra a pessoa Na sua boca Beijão contra a boca Dá um ciúme na porra Ai, ai Ai, eu bebo todas É que se eu ver você contra a pessoa Na sua boca Beijo contra a boca Dá um ciúme na porra Ai, ai Ai, eu bebo todas Eu tô bebendo uma atrás da outra Me ganhou todo esse tempo Eu jurando que era ele O dono do meu coração Me traia na minha cara Pois quem ama nunca vê É a última a saber Te dei amor Eu fui fiel Você com outro Em um motel Ai me fez Perder o chão Foi traição Coração de ouço Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de ouço Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de ouço Me ganhou todo esse tempo Eu jurando que era ele O dono do meu coração Me traia na minha vida Me traia na minha cara Pois quem ama nunca vê É a última a saber Te dei amor Eu fui fiel Eu fui fiel Você com outra Em um motel Ai me fez Perder o chão Foi traição Coração de ouço Coração de ouço Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de ouço Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de ouço Coração de ouço Que perdoar não quer dizer Que vai voltar Superar não quer dizer Que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Ou por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só o chão É só o chão Sem abraço e nem beijo Eu sou o comportamento de um ex-casão É só o chão É só o chão Sem abraço e nem beijo Eu sou o comportamento de um ex-casão Sem contato corporal Que perdoar não quer dizer que vai voltar Superar não quer dizer Superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação É só o chão Achando que quero voltar pra ti Se um dia a gente se bater na rua Vou por algum lugar dessa cidade Vou por algum lugar dessa cidade Fique ciente que acabou o amor Se você quiser Se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade Sem muita intimidade Se você quiser Puxa menino Puxa menino Bota pra geral Garantia Garantia a dor e molipar Tô que chegando nela E não demorou muito A gente ficou Falei que era empresário Tinha uma ralhux E nas minhas mentiras Ela acreditou Mas na verdade Eu não passo de opinião Só tenho carro Velho e o coração Eu dei um beijo nela Ela se apaixonou E no final da festa Pedi uma prova de amor Piripi, piripi, piriquete Prova que me ama andando no meu chevette Piripi, piripi, piriquete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripi, piripi, piriquete Prova que me ama andando no meu chevette Piripi, piripi, piriquete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Galante a dor e bom de papo, eu fui chegando nela E não demorou muito, a gente ficou Falei que era empresário, tinha um arraio E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade que eu não posso de um pinhão Só tem um carro velho e um coração Eu dei um beijo nela, ela se apaixonou E no final da festa pedi uma prova de amor Piripi, piripi, piriquete Prova que me ama andando no meu chevette Piripi, piripi, piriquete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripi, piripi, piriquete Prova que me ama andando no meu chevette Piripi, piripi, piriquete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Porta pra geral Show, papai Alvim, você É bota pra geral, vivo pra você, Guxi Que coragem você tem, se me liga As quatro da manhã, as quatro da manhã Pra me falar de amor O que você tomou Quanta audácia você tem de imaginar Eu vi a sua voz, eu ia considerar O que você tomou Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Esse amor Que acabou Diz que me ama quando acorda se esquece A ligação A ligação perdeu o sinal Sem perdão Sem perdão Sem perdão Não consigo imaginar essa situação Achando que controla o meu coração Hoje não Sem perdão Diz que me ama quando bebe Mas quando acorda se esquece Mas quando acorda se esquece Desse amor Que acabou Diz que não encontra outro igual A ligação perdeu o sinal Você me usou E me deixou Diz que me, diz que me, diz que me Diz que me, diz que me, diz que me E me, diz que me, diz que me E a pegada é essa Vem pra cá E aqui é volta pra gerar Chega meu Leandro Silva Dos seculados Hoje eu acordei Com uma imprecisão Um alerta pro meu coração Um oi vai virar tchau Se vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Eu cansei Cansei Já já tudo que eu passei Parei 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 Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de beber Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar O favor soube Não me chame pelo nome É porta pra gerar É porta pra gerar Um alerta pro meu coração Um alerta pro meu coração Um oi vai virar tchau Se vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Eu cansei Eu cansei Eu cansei Já baixa tudo que eu passei Parei Parei Só me chame de amor Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de beber Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar O favor soube Só me chame de beber Não me chame pelo nome É, você não se importa de me ver chorar É, 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 é Mas sei que um dia eu vou superar essa maré Que tá batendo aqui Tá machucando sim Mas vai passar Reza aí Pra eu não encontrar ninguém melhor do que você Reza aí Pra eu não te esquecer E meu coração não mudar de tom Reza aí Se eu decidir tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É sofrência garantida Reza aí É, 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 você não se importa de me ver chorar É, 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 é Mas sei que um dia eu vou superar essa maré Que tá batendo aqui Tá machucando sim Mas vai passar Mas vai passar Reza aí Reza aí Pra eu não encontrar ninguém melhor do que você Reza aí Pra eu não te esquecer E meu coração não mudar de tom Reza aí Se eu decidir tirar você da minha vida É saudade misturada com bebida É sofrência garantida Reza aí Reza aí Reza aí Pode rezar Eu não vou voltar mais nunca É show Vai gerar Vem, vem, vem Sortei Sucesso Isso é bota pra gerar Repetorou de desculpas Eu conheço bem Quando ele acaba Você tenta inverter a culpa Sem argumento Vá sair e levantar a volta E dizer Que não quer Discutir Os seus erros Eu garanto Que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite Você pode achar E o pouco é pra te consomar E quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Seu repertório de desculpas Eu conheço bem Quando ele acaba Você tenta inverter a culpa Sem argumento Vá sair e levantar a voz E dizer Que não quer Discutir Os seus erros Eu garanto Que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite Você pode achar Me conta pra te consomar E quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar De novo vai querer voltar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Sábado à noite Você pode achar O suficiente E o pouco é pra te consomar E quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar, eu não vou mais, não vou mais Final de semana já começa a imaginar, sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado, dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar, sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado, dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar, sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado, dançar coladinho, um pancadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não, quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar, rosa linda chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar, rosa linda chegou pra galera agitar Oh oh oh, oh oh oh, venha dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Oh oh oh, oh oh, venha dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pocadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pocadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pocadão é show Oh, 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 oh Venha dançar com a rosa linda que esse pocadão é show E aí E aí E aí